Existe aqui, ó Agora de noite, precisamente 9h40 da noite Galera toda reunida aí Esperando o transbordo aí Mas vai acontecer amanhã, viu? Olha a água aí, como é que tá? Tá bem adiantado já aí, tá vendo? Tá bem adiantado 1h75 falta, viu? 1m75 Se Deus quiser aí, ó Quando for amanhã Aqui é pra você fazer a coisa Espera aí, pessoal Se Deus quiser amanhã Ele joga água pra fora O pessoal tá lá em cima também, ó Esperando lá E o Paraná Todo mundo aí na expectativa Pra amanhã o Gargalheira transbordar Se Deus quiser Se Deus quiser amanhã nós estamos aí Fazendo um registro aí Cheguemos agora na parede do Gargalheira Está muito bonito ali embaixo Muita água Tanto de água Se Deus quiser amanhã ele folga a água, galera Vou comprar Vou comprar e mandar trazer Se Deus quiser Olha como tá bonita aí, ó Tá faltando 1h75 Tá faltando 1h73 agora 1h73 agora 1h73 agora Agora tá aí Graças a Deus Muita água aí, ó Resistro da água Mais tanta água Se tivesse aquela ligada tudinha ali O cara via bem direitinho O Assu do Gargalheiras Localizado na Vila dos Pescadores A 5km de Acari Gargalheiras Vai chover, hein As pedras que tem os mocoli, ó Que eu tava filmando pra vocês verem ali, ó Já tá tudo debaixo d'água As pedras lá Tudo debaixo d'água Ó, ele tem um mocoli, ó Chegou um mocoli lá em cima da pedra Ali, ó Tá vendo? Ele fica comendo aqui de noite Que a luz fica acesa Ó o mocoli lá, ó Em cima da pedra Faca Faca É que eles moram naquela pedra Aí eu fui pro médico em Caicó Aí a gente fala em caminhada Aí ele sai ver bicho, né? Não cuspa não Aí eu falando em mocoli Aí ele disse preá eu sei o que é Aí eu falando em mocoli Ele foi pra internet Olha o que era mocoli Aí eu disse preá eu sei Aí eu disse mocoli parece ruim É da mesma família, só um primo Tá quase cobrindo esse piquetinho ali, ó A régua de medir ali Tá ali embaixo, tá vendo? Nessa parte O ninho do passarinho, coitado Morreu afogado Aonde? Lá naquela Nas varetas da composta lá Não tiraram Subiram eles Ele tá no passarinho morto Morreu Cês tão vendo aquele clave lá, ó Que não dá pra ver É os currais novos lá Lá nos currais Os currais Tá tão bonito que ele me descerá Hein? Tá tão bonito Eu fui pintar com outra Por que eu sou um Só de seu celular aqui E água Chegando gente aí a todo momento Pra olhar, ó Pra um bolo da parede aí Aí cantou bem aí É, muita gente aí vai Vai amanhecer aqui, viu A galera toda reunida aí Família dos Oliveira com os Gomes Os Costa E os Alves Ó, chegando mais gente ali, ó A galera toda aí chegando Tá serenando, viu Ó, os pinguins caindo aí, ó Diretamente aqui no Gargalheiras Vamos guardar o transbordo aí Vamos guardar Ainda mais uma olhadinha aqui Como é que tá Tá faltando 1,75, hein 1,75m Lá no transbordo Gargalheiras É, tem uma luzinha lá no jati Lá nos primos dos meus primos Eita, meu filho Olha aí, ó Tá Graças a Deus Tá aumentando Tá subindo E os rios tão com água Rio de barreira a barreira Bastante mesmo, viu Na parede do Gargalheiras aí, ó A água como é que tá Tá embaixo O matinho verde ali, ó Tá vendo Eita, riqueza Mas tanta água E a galera Tudo aí, ó Chegando e Marcando presença aí agora 10 horas da noite já Nesse exato momento Ó, é A água tá subindo completamente, viu Completamente a água tá subindo Imediatamente Nossa Benza que Deus, viu Aumentou bastante Muita água no Gargalheiras, galera Amanhã nós estamos aí Fazendo o registro aí, viu Eu tô achando que vai acampar a gente aqui, viu No Gargalheiras Se Deus quiser Tá subindo, tá subindo Pra quem não acreditava Não tava acreditando de jeito nenhum E hoje tá aí a maravilha aí Só tem uma luzinha acesa lá E a outra lá do outro lado Mas depois vão acender as três aí Aí vai ficar bonito, viu Oh, riqueza Chama Galera, toda reunida aí já Pra embarcar pra cidade do Acari, hein Olha o jardinense aí, ó Olha o jardinense Quantas pessoas? Quantas pessoas? Trinta Trinta pessoas E aí Já tem um sapo cantando aí Muito grande aí dentro, viu Tem um sapo cantando aí Muito grande Por enquanto Por enquanto não tem ninguém aqui não, viu Então só nós aqui agora Fazendo esse registro aqui Fazendo essa visita aqui Eita, galera Olha aí, ó Vai direto pra cidade do Acari aí Aqui na base do Gargalheiras Falta um metro setenta e oito agora, viu Um setenta e oito pra transbordar Se Deus quiser Já já nós estamos aí, viu Graças a Deus Valeu e obrigado Acompanhe nós aí